Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar as principais peças e especificações técnicas para você que tem uma Honda CG Titan EX Mix Flex Ano 2010 a 2015. Esta Honda vem equipada com motor 4 tempos monocilindro com disposição vertical, e duas fálvulas por cilindro, OHC, SOHC com cáter úmido, refrigerada a ar, com 149,3 cilindradas, e potência máxima de 14,3 cv a 8.500 rpm, a CG 150X é alimentada por injeção eletrônica bicombustível álcool e gasolina, e o seu tanque tem capacidade de 16,1 litros incluindo reserva. A ignição SDI, tem partida elétrica, utiliza bateria 12 volts de 6 amperes selada, o câmbio é manual sequencial de 5 marchas, Ela pesa 116,5 kg, e tem capacidade máxima de carga de 166 kg, tem suspensão dianteira de garfo telescópico, com curso de 130 mm sem ajuste, e suspensão traseira bichoque, curso de 101 mm, e ajuste de pré-carga da mola. As rodas dianteira e traseira são de liga leve de 18 polegadas, o pneu dianteiro é 80-118-47pc em câmara, e o pneu traseiro é o 110-80-18-57pc em câmara. O freio dianteiro é a disco simples ventilado de 240 mm, com pinça a dois pistões, e sem ABS, o freio traseiro é a tambor, 130 mm sem ABS.